E agora, seremos Jogos, família do secretário do Estado, o secretário da Secretaria de Direitos da Câmara, o ministério do Instituto de Direitos da Câmara e o Ministério da A minha presidência na Anssal de São Mateus, o prefeito de Japaré, a Rec senhora secretária de educação da região, a pré-bomba, a senhora secretária de educação, a senhora secretária de educação, cor-selho, a senhora pura efeito da Secretaria de Educação, Carlos Antônio Santos. Muito bem. Agora, para o microfone, o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, a cara que eu venho, para fazer. Então, vocês vão fazer a apresentação do programa Pesca Pants, né?